Os materiais. Fita, vou usar fita número 5, uma vez 45 centímetros. A bolinha de isopor vai depender do tamanho que você desejar. Sisal e cola quente. É bem simples e bem rápido de fazer. Coloco cola no centro e faço um círculo. Aperto bem. Aperto bem. Aperto bem. Vamos lá. Vamos lá. E com o sisal, vou arrudeando o nó, pra ficar bem firme. E sempre apertando pra colar bem. Fica esse ceuzinho do sisal, e vou cortando. Com o isqueiro bem de leve. Para fazer o laço, faço dessa forma. Cruzo, deixo em uma das pontas seis centímetros, e a outra com quinze centímetros. Então, prendo, dobro para trás, para frente, e agora eu vou virar. Vou trazer essa fita nessa direção, colocando aqui por dentro. E vou puxando. Dou uma arrumada no laço, vou cortar mais um pouquinho. Coloco nessa posição o laço. Olha só o resultado. Até o próximo vídeo.